Este ano, a exemplo do que já fiz no ano transato, não vou maçar todos os que nos honram com sua presença neste dia de especial satisfação com estatísticas e números. Podia, por exemplo, dizer-vos que os nossos carros-patrulha percorreram no último ano mais de um milhão e meio de quilómetros, o que equivale a quatro viagens à Lua. Esperariam, talvez, que debitasse números de detenções e de denúncias ou queixas de crime, através dos quais podia mostrar que a madeira continua com valores estáveis e estagnados de criminalidade, que farão, por certo, inveja a muitos comandos de polícia, nacionais e estrangeiros, da nossa dimensão demográfica, residente ou migrante. Por isso, e porque números são apenas números, não os vão ouvir. Os números são representações de um valor que lhes atribuímos dentro de convenções que, por vezes, pouco dizem. Um, dez ou cem. Um, dez ou cem são números com impactos inimagináveis. Por exemplo, um crime para a vítima é dramático. O relato de dez furtos a desconhecidos é menosprezado. Sem queixas por crimes no continente português serão desvalorizadas na madeira. Números são apenas isso. Números. Mas as pessoas, essas sim importam. E queria, para fechar mais este capítulo, manifestar a minha profunda convicção de que as pessoas não são desonestas por natureza e, por isso, não é por vivermos num país em crise que se tornarão delinquentes ou que perderão os seus valores de humanidade, de pertença e de seriedade. Acredito que, mesmo que usasse os valores públicos e também rigorosos, como os divulgados pelo Relatório Anual de Segurança Interna, vulga-razim, ou pela Direção-Geral de Política de Justiça, DGPJ, haveria certamente quem presumisse haver manipulação de dados. Alguns tentariam encontrar aparentes incongruências. Outros conseguiriam confundir geografia do crime com geografia do medo e muitos continuariam a confundir crime com insegurança, caindo facilmente na avaliação da insegurança subjetiva, em detrimento da segurança objetiva. Mas não subestimando aqueles que preferem dados expressos através de valores, remeto os interessados para o Relatório Anual de Segurança Interna de 2012 ou para outros dados oficiais que habitualmente são disponibilizados, nomeadamente na página do Ministério da Administração Interna. Porém, se criam ainda outros dados, sim, posso garantir que, como já aqui afirmei no ano passado, a PSP da Madeira continua a ser o único comando sem o mínimo retorno das infrações de trânsito. Posso dizer-vos também que essa tarefa representa mais de 100 mil euros por ano de encargo direto de funcionamento para a PSP. Isto só em despesas do correio. E se incluímos os custos indiretos relacionados, por exemplo, com o tratamento em back-office das infrações e das outras matérias de trânsito conexas, obviamente falamos de mais de 200 mil euros por ano. Afinal, sempre dei alguns números, mas também não vou voltar a falar deste assunto. Este ano tenho algo para apresentar que penso ser mais importante. Espero deixar a V. Exª um olhar do passado que permita abrigar e antecipar o futuro. Desde o tempo do Comissariado e do Corpo de Segurança do Funchal, aos nossos dias, sempre e de forma contínua, a Polícia de Segurança Pública na Madeira soube adaptar-se às exigências e missões que a segurança e tranquilidade de todos os cidadãos exigem, constituindo-se, ao longo dos tempos, como um pilar da segurança e da sociedade madeirense. E o modernamente designado Comando Regional da Madeira abraçou e suplantou com proficiência os incontáveis desafios que se lhe depararam do vale à montanha e do mar à serra, em todos os terrenos e domínios. Como é a panágio e marca perene da Polícia de Segurança Pública, a sua característica de Polícia Integral com matriz de quadrícola e de proximidade foi-se instalando em todo o arquipélago para, com a sua presença, prestar apoio e segurança às populações, aos órgãos do Estado e à região. O trabalho que desenvolvemos ininterruptamente há 135 anos no arquipélago descentralizou-se do Funchal, acompanhando as dinâmicas populacionais e sociais, estendendo-se a outros conjuntos urbanos, locais onde a natureza e a intensidade dos riscos e ameaças sempre assumiram o maior destaque e preocupação face a contextos sociológicos e normativos que era preciso registrar, prevenir e acautelar. Estávamos cá quando foi preciso enfrentar os distúrbios dos movimentos contra as juntas de Parreca. Estivemos na linha da frente nos tumultos de 1894 no porto do Funchal. Enfrentámos as desordens da revolta sanitária de 1906. Avançámos para os motins do pão e da farinha de agosto de 1921. Na revolta da farinha, em fevereiro de 1931, perdemos um homem. Cumprimos duas duras missões em abril de 1931, na revolta da Madeira, e ainda quando tivemos que repor a ordem nos distúrbios dos laticínios em 1936. Penso que o nosso lema, virtude e valor, têm aí fortes cesteios. Ao longo destes 135 anos da história da Polícia de Segurança Pública na Madeira, é inquestionável a forma absolutamente una, estoica, humanitária, esmerada, altruísta com que todos os polícias, oficiais, chefes e agentes, enfrentaram os desafios, as necessidades e os perigos em prol da ordem e da segurança pública. Com o nosso povo, estivemos também a quando de todos os trágicos eventos que enfrentou ao longo da sua história, pelo que não devemos ser redutores e pensar só no recente aluvião de 20 de fevereiro de 2010, ou nos incêndios de 2010 e 2012, ou ainda nos clavoraram nas nossas serras há bem poucos dias. Os valores que nos regem e orientam, como a determinação, a abnegação, o caráter e a absoluta dedicação à causa pública e ao seu povo, fazem parte dos nossos genes, dos genes de todas as gerações de polícias. É por isso que a Polícia, a Desenvolvência Pública e o Comando Regional da Madeira granjearam e mantêm o prestígio, a confiança, o enorme respeito e a admiração de toda a sociedade. As novas terminologias remetem-nos, por exemplo, para agentes de proteção civil, para policiamento comunitário ou de proximidade, para trabalho em rede, para agentes pró-social, mas para nós, para a PSP, ao longo dos tempos, nada mudou na substância. É o que sempre fizemos. É o que sabemos fazer melhor porque o fazemos há 135 anos na Madeira. É para mim um prazer estar aqui hoje em representação do Sr. Ministro da Administração Interna e é um prazer que é reforçado pela honra de me poder associar à Polícia de Segurança Pública na celebração do seu 135º aniversário do Comando Regional da Madeira. No domínio da segurança na região autónoma da Madeira, a Polícia de Segurança Pública, através do Comando Regional da Madeira, tem sabido estar à altura das suas responsabilidades. Para essa tarefa, o Comando Regional da Madeira tem ao seu serviço aproximadamente 730 polícias. O trabalho destes mais de 700 homens e mulheres no combate à criminalidade reflete-se nos dados dos relatórios anuais de segurança interna já apresentados pelo Sr. Comandante Regional da Madeira. De facto, os dados dos últimos anos mostram uma tendência de decréscimo da criminalidade geral e da criminalidade violenta e grave, acompanhando a tendência que também se registra no continente. Para 2012, os indicadores para a região autónoma da Madeira mostram uma diminuição de 6% na criminalidade geral e de 27% na criminalidade violenta e grave. Embora na definição das políticas de segurança seja muito importante ter em consideração aqueles indicadores, como também referiu o Sr. Comandante Regional da Madeira, é essencial conhecer também as percepções subjetivas das populações em matéria de segurança. E de facto, como também já foi aqui referido, numa região como a região autónoma da Madeira em que o setor do turismo é um setor fundamental da sua economia, aquela percepção subjetiva torna-se ainda mais importante. De facto, o fator de segurança é hoje uma das vantagens competitivas de Portugal e em particular da região autónoma da Madeira face a outros destinos turísticos concorrenciais. No difícil contexto económico e social que Portugal atravessa, o cumprimento da missão das forças de segurança e em particular da Polícia de Segurança Pública torna-se ainda mais central. Nas atuais circunstâncias, garantir nas populações a existência de um sentimento de segurança, como tem sido conseguido na região autónoma da Madeira e também no continente, é decisivo para que Portugal possa ultrapassar o período difícil que atravessa. Esta é, de facto, talvez a mais grave crise que Portugal atravessa desde a Segunda Guerra Mundial. É verdade que a exigência para as forças de segurança aumenta numa altura em que o agravamento das condições económicas e financeiras. De facto, é pedido mais às forças de segurança com menos recursos. É essa a realidade que temos hoje e é a realidade que teremos nos próximos anos e, como aliás tem sido discutido nas últimas semanas, é esse o desafio que se coloca às forças de segurança e a todas as organizações públicas em geral. No entanto, quero deixar aqui em nome do Governo a garantia de que tudo faremos para que a Polícia de Segurança Pública e as restantes forças de segurança mantenham todas as condições operacionais necessárias ao cumprimento da sua missão. Bem como, e é preciso não perder do horizonte os objetivos de médio e longo prazo, bem como a persecução dos objetivos de melhoria em termos organizacionais presentes nas grandes opções estratégicas da PSP para 2013 e 2016. Tratando-se a questão da segurança de uma competência do Governo da República em todo o território nacional, não esquecemos que o Estatuto de Política Administrativa desta região autónoma a referencia também como matéria de interesse específico. Numa altura em que se discutem as funções do Estado e em que se discute o espaço de ação do Estado e dos privados, há uma área em que o papel do Estado é inquestionável. E esse é o papel que tem na garantia da ordem social e dos direitos, liberdades e garantias individuais. E este é um papel que a Polícia de Segurança Pública no continente e na região autónoma da Madeira e também dos Açores tem vindo a cumprir de forma exemplar. Legenda Adriana Zanotto